Eu sou o Mágico Comilão! E eu sou o Mágico Amigão! E juntos nós somos os Mágicos Comilão e Amigão! Vocês são muito estranhos! E eu nunca vi vocês na cidade! É que nós somos novos por aqui! Nós moramos dentro da Floresta do Perigo! O que você disse? Ele disse que tem medo da Floresta do Perigo! Legal, legal, legal! Eu adoro o truque de mágica! Vai, começa, começa! Muito bem, vamos fazer o truque do desaparecimento! Isso aí! Agora esse vampiro sem dente vai me fazer desaparecer! Desaparecer! Vampiro sem dente? Eu já ouvi isso em algum lugar! Ele falou que tá contente! Vocês limparam os ouvidos hoje? É isso aí! Eu vou entrar nessa caixa e desaparecer! Estou indo! Como ele vai fazer isso? Isso tá muito estranho! Agora basta falar as palavras mágicas que ele vai desaparecer! Varinha mágica! Use o seu poder para... Peraí! Essa frase é da Pandora! É! Na verdade não é essa frase! Eu me enganei! Eu tô vendo muito a série dos aventureiros! Aquela bruxa fedorenta! Vai logo! Faz ele desaparecer! Abracadabra! E aí? O mágico amigão desapareceu? Sim, é claro! Ele desapareceu! Não está mais dentro da caixa! Mostra a caixa pra gente então! Bom... Ei, aventureiros! Olhem ali! A Pandora! Cadê? Ai! Essa bruxa veio estragar o nosso show de mágica! Ei, mágico comilão! Eu não vi a Pandora! Não viram? Mas ela passou voando em uma vassoura! Eu vi com esses olhos aqui! Tá bom, tá bom! Para de enrolar e mostra logo essa caixa aí! E aí? O mágico amigão desapareceu? Sim ou não? É claro que ele desapareceu! Eu sou o melhor mágico do mundo! Que maneiro! Ele fez o outro mágico desaparecer de verdade! Como você fez isso? Eu aprendi na internet! Mágico! Faz mais alguma coisa desaparecer? Faço sim! Mas agora eu preciso de algo muito valioso! Como uma pedra do poder! Uma pedra do poder? A minha! Pode usar a minha! Eu aceito! Manu, você não pode entregar a sua pedra do poder assim! Relaxe, amiga! O cara é profissional! Finalmente a pedra do poder vai ser minha! O quê? Eu gosto de casquinha! Ah tá! Agora eu vou colocar essa pedra do poder aqui e fazer ela desaparecer! E olha lá! A vilana! A vilana! Espera aí! Esse mágico tá parecendo um certo vampiro que eu conheço! É o vampiro! Oi, aventureiros! É que eu faço esses bicos de mágico nas horas vagas! Sabe como é, né? Muita conta pra pagar! Se o mágico comilão é o vampiro, o mágico amigão só pode ser o doutor Mau Mau! Poxa! E eu achando que tava num show de mágica de verdade! Pessoal, agora é a nossa hora de fazer um truque de mágica! Mágica? Ai, eu adoro mágica! Que tipo de mágica? A mágica de tirar um coelho da cartola! Vai, Manu! É com você! Eu sou a Aventureira Laranja e eu tenho a amizade! Super Coelha! Atacar! Vai, Manu! Vai, Manu! Toma essa! Vai! Toma! Quem se deu bem nisso tudo foi o doutor Mau Mau que fugiu! Aí, pessoal! Olha só o que nós encontramos correndo pela floresta! O que você dizia mesmo, Léo? Não táima que lavando pela floresta! Aaaaaaaay! No! Oi! Nä! No braço, no braço! Ai, 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 ai!